Olá queridos amigos da Rede Vida, hoje estamos em Marseille, na França, na igreja de Saint-Lohan do século IX e meditaremos sobre a intimidade com Deus. O grande místico persa Jalal al-Din Rumi, fundador de uma comunidade muçulmana em Cônia, na Turquia, relata sua experiência com o absoluto dizendo, assim como o sal se dissolveu no oceano, fui engolido pelo mar de Deus, sem mais fé, sem mais descrença, sem mais dúvidas, sem mais certezas. De repente, uma estrela brilhou em meu coração, clara e resplandente, e todas as outras luzes do céu, inclusive o sol, desapareceram naquela estrela brilhante. Essa experiência nos lembra a de Paulo, quando disse aos gálatas, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Jalal al-Din Rumi apresenta o Criador como uma luz brilhante, imensa e grandiosa, capaz de fazer desaparecer qualquer coisa brilhante, sendo ela doce e delicada. É por isso que o cristianismo louva e representa Deus como luz, o ser sem face, sem forma, sendo também os cristãos chamados a se tornarem luz do mundo. A experiência mística nada mais é do que fé, acontecendo quando o abraço entre Deus e a criatura é completo, a intimidade é absoluta, e a paz e a quietude interior são alcançadas. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar. Tchau, tchau.